É, você disse que acompanhava os ensaios na casa da sua avó. Sim, da minha avó. Como é que começou esse namoro Demônios da Garoa, Adonirã Barbosa? Porque parece que não existia Demônios da Garoa antes do Adonirã e nem Adonirã antes do Demônios da Garoa, mas não é verdade. Vocês, num determinado momento, cruzaram os caminhos. Como é que foi isso? Foi nas gravações do filme O Cangaceiro, em 1949. O Adonirã era um personagem do filme, e o Demônios gravava a trilha sonora do filme O Cangaceiro, é Demônios da Garoa. Olê, moleque, rendeira, isso aí é Demônios da Garoa, não tem outro dono. Entendeu? Então foi aí que começou o contato. O Adonirã, ele era já compositor famoso ou não? Eu acredito que não. Não, né? Porque, assim, o Adonirã trouxe o primeiro samba para o Demônios da Garoa. O Demônio não cantava samba? Cantava samba. Começou cantando samba, músicas calcadas aí nos grandes conjuntos do passado, Anjos do Inferno, Quatro Aces e Um Coringa. E, assim, como surgiram hoje os grupos de pagode que, de repente, tinha uma infinidade de grupos, os conjuntos vocais começaram a mesma coisa. E o Adonirã trouxe o primeiro samba para o Demônios da Garoa, em 1951, Malvina. O Demônios gravou e foi campeão do carnaval em São Paulo naquele ano. Aquilo era muito importante na época. Aquilo era importantíssimo demais. Depois, em 1952... Só uma coisa para a gente deixar a coisa direitinho. Você falou, ele trouxe um samba chamado Malvina, que eu conheço como Marvina. Quem transformou o Malvina em Marvina? O Demônios. O Demônios. Aquela linguagem do Adonirã veio dos Demônios. Veio dos Demônios, né? Aí, em 1952, ele trouxe Joga-Chave. O Demônios gravou e foi bicampeão do carnaval em São Paulo. E, em 1954, o meu pai gostava do histórico do Saudosa Maloca. Porque o Adonirã havia gravado o Saudosa Maloca em 1949 com o Regional do Serginho. Não aconteceu nada. Ele tentava ser cantor. É. Não aconteceu. A Marlene... Rainha do rádio. Rainha do rádio. A Marlene gravou no Rio de Janeiro. Não aconteceu. E, de repente, nessa ocasião, nessa ocasião, o Demônios Agarô era contratado da Rádio Nacional. Então, o Demônios participava do programa do Manuel da Nóbrega, na Rádio Nacional. No Rio? Não, aqui em São Paulo. Em São Paulo. Em São Paulo. E aí, eles estavam... O meu pai foi dar uma canja onde trabalhava... O Arthur trabalhava numa boate na Brigadeira de Luiz Antônio. Chamava-se Boate Arlequim. E o meu pai foi dar uma canja e, para ir dar essa canja lá na Brigadeira, na boate, ele passava pela... Na Praça da Sé, tinha aqueles engraxates, né? Aqueles engraxates e ele viu aquele linguajar. E, como é que faz isso e aquilo? Ô, nós fomos lá, de repente, de onde nós chegamos lá, não tinha... E ele começou a cuidar essa canja na Boate Arlequim e começou a cantar o Saudosa Maloca desse jeito. Com a linguajar dos engraxates. Com a linguajar dos engraxates. Que coisa maravilhosa. Não tinha o Saudosa Maloca, não tinha os Cães Cães Culãs, não tinha os Dindindonde, né? Então, eles estavam ensaiando depois, na Rádio Nacional, depois que ele deu essa canja lá, no programa do Manuel da Lóbrega, e o Manuel da Lóbrega passou. Só um detalhe. O Quas, Quas, Quas e tal, eles já eram dos Demônios ou também foi nessa música? A coisa casou junto. É, porque Malvina, ele joga a chave, a introdução é diferente. Mais tradicional. É mais tradicional. E a Maloca é Cães 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 Culãs. Começa ali o negócio. Começa ali, no Saudosa Maloca. E, de repente, o Manuel da Lóbrega passou, ouviu eles cantando, pegou e foi chamar o Demerval Costa Lima, que era o diretor da rádio naquela ocasião. E eles acharam que era uma represália, né? Ele falou, canta aí. Ô, chefe, isso aqui é só uma brincadeira. Era uma brincadeira. Isso aqui é só uma brincadeira. Canta aí desse jeito que vocês... Pegaram, cantaram. Costa Lima falou, vocês ensaiam essa música desse jeito, que vocês vão cantar essa música no programa do Manuel da Lóbrega, que isso aí vai ser o sucesso do ano. Começaram a cantar, Saudosa Maloca. E, de repente, no rádio, a música virou um rebento, nacionalmente. E não tinha disco. Tinha só o que eles estavam cantando, não tinha disco. Aí eles foram até o Adoniram e falou, Adoniram, nós precisamos gravar mais uma música. Aí o Adoniram falou, vocês querem gravar mais uma música? Vocês estragaram minha música. Não gostou. Não gostou. Vocês estragaram minha música. Não gostou.